O Teóreo é o Teóreo de Cidadão Seja um Vitorão Seja um Vitorão O Nexo teóronos e maldiensos Meu tomão pedof videos Olha o Nexo a Tanger Se develop, imagina te vou já da um cassino Bank-Bank Aspings do aолнimento Bank-Bank P Nobel A Razão Cagā Impreai Impreai Eu quero dizer Que chino Oengo ochedanão E aí É a verdade que não se está, o Barri vai ser cántico, E aí É de ciro, é de ciro É de ciro, é de ciro O que é o que é o da feio de mim, é um trago metemi É um apoio de hipo, não será faz o vado O que eu fico é essa troca com a vida em que no lado E a Roma é uma lévete, é um ganhole para o lado O só é o está que caro, o que é que é isso? O que é que é a fia? Dirá que é a fia? O que é que dê o paço? O pétimo de mim, é um pato e o pétimo O aluno Aria Aria Amém! Do NILO POSÉ! DO NILO POSÉ! DO NITODO! DO NITODO! AÏ!